Quer dizer, daqui de Caxias, alguém entrou na justiça... Normalmente é praça... Eu não me recordo... Não, mas lá, se você colocar no Google, é praça do Semitério dos Remédios mesmo. Tá como praça do Semitério dos Remédios. Quer dizer, então o nome dela, a praça já era existente. Mal cuidada, mal trabalhada, ou aliás, nada feito. Nada feito. Nós vamos transformar a praça em pleno vapor. E eu tenho certeza que logo, logo, dentro de 60 dias, 90 dias, no máximo, estaremos entregando mais essa grande obra. E lá é um local que terá um espaço muito amplo, como tem lá na Praça Chapada um anfiteatro. Nessa outra, a gente não fez um anfiteatro, mas fizemos uma parte com palco pra apresentações culturais... Ela será voltada apenas pra eventos religiosos ou é aberto pra todos? É aberto pra tudo, é público. Mas sim, lá terá um palco pra apresentações de shows culturais, pra diversificar e mostrar vários pontos de Caxias. E como toda obra feita pela Prefeitura de Caxias tem um toque especial, essa praça também tem um toque especial. Tem monumento pra ter um ponto turístico, mas entrar na justiça. Entrar na justiça tentando inviabilizar a construção, tentando travar, embargar a obra. Ainda não foi, mas estão tentando embargar. Então eu pedi a todos os cristãos, que sejam católicos, que sejam evangélicos, que através das suas orações, que já que diz na Bíblia que toda autoridade é construída por Deus e merece as orações para que possam muito bem conduzir a sua cidade, seu estado ou seu país, que vocês me ajudem com as suas orações, pra que nós possamos ter fé, pra que nós possamos vencer mais essa batalha, e pra que nós possamos, nesses 30, 60 ou 90 dias, entregar essa praça pronta pra população caxiense. Tá bem avançada as obras. Esse é o nosso objetivo. Me ajudem, e a única forma que vocês podem me ajudar é fazendo essa corrente de orações. Pena Deus, que possam nos iluminar, porque essa praça vai ser entregue de uma forma ou de outra, Renato. Eu tô trabalhando e tô mostrando que o recurso público, ele é voltado para o povo em forma de obras. É assim que todo gestor deveria fazer. Outro dia, eu... Mas prefeito, eu devia entrar na justiça, enquanto é prefeito que não trabalha. Pois é, que quer melhorar. Pois não é, eu fico observando. Eu participei, tem um programa que é no estado todo chamado Ponto e Vígula, que é uma grande rádio da cidade de São Luís, que é a rádio difusora, e lá eu participei do programa. E lá eu tava com o Minardi falando, tava logo de onde com o Trinho falando, quando eles disseram, me procuraram e falaram assim, ó, já pagamos o mês de outubro, foi em outubro, final de outubro. Como hoje à noite, até amanhã, o dinheiro dos seus senhores já estarão em conta. Já estarão em conta. Olha aí. A melhor cidade do Brasil é pagar seu salário de novembro. Mas quando eu falei que tinha pago de outubro, o Minardi foi dizer, eu quero ver se o prefeito Fábio Gentil tá mentindo ou não. Eu queria que o 217 prefeito do estado do Maranhão ligasse pra cá agora, e pudesse retratar e mostrar que o prefeito Fábio Gentil não fala a verdade. Que ele está fazendo obras, com funcionários em dias, com as obras em dias, mudando a cidade, corrigindo, construindo, tudo com recursos próprios. Nessa hora, toca o telefone. E era um prefeito. Prefeito de Buriti Brava. É. Cid Costa. Nunca vou esquecer desse nome. Grande nome. É, o Cid Costa foi dizer, eu tive a oportunidade de conhecer Caxias. E conheci Caxias sem a visita do prefeito. Parei na rodoviária, parei no mirante, fui no mercado, e fui a alguns pontos. E todos falam na mesma linguagem. Que a prefeitura de Caxias trabalha hoje. Que a cidade é uma outra cidade. É bem verdade que não foi unanimidade.